No episódio anterior Que boquinha que eu tenho? Acabou de cair uma árvore lá na ridícula Olha lá a merda Meu amigo O jardineiro vai ter um problema terça-feira, hein? Eita, aqui tava limpo, hein? Essa porra aqui Ele tava enramando tudo no chico da pele, né? Minha talibã Olá, meus queridos Bem-vindo a mais um vídeo que eu tô precisando Da sua ajuda pra dar seu like nesse finalzinho de ano E, cara Eu e meu pai vão me encarar isso daqui E vamos fazer essa parada acontecer Então, né não, papo? É hoje, é hoje Vamos começar a pintura Só que assim, a gente não manja de porra Fica tranquilo, vai dar tudo errado A gente vai ver alguns tutorial na internet Vou lá pegar o tablet Vou pegar o tablet e a gente vai tentar E é isso aí, a vida Meu pai fez uma limpeza Bonita A gente já pá, entendeu, ó Já deu uma lixadinha Ai, não vai ficar 100%, meu querido Não tô, não preciso de um mazoleu não, tá ligado? Então, ó Tudo isoladinho, bonitinho Já isolou aí também, né não, papo? É isso daí Então, pra acabar Porque a gente tem que fazer essa parte suja Pra depois chegar, limpar isso daqui tudo, né, pai? Realmente escovar Deixar isso daqui mais legal possível A gente tá vendo algumas parcerias aí Então, se você quer fazer uma parceria aí Chegar junto Pra ajudar a gente com marcenaria Entre outras coisas É, pô Só mandar um e-mail aí Pra roubar Rápido porra churda aí Eu vou precisar de nicho Eu vou precisar de gente que trabalha com acrílico É, porque eu quero fazer as estantezinhas Tudo de acrílico aqui, ó Pra botar os videogame Entendeu? Fazer uns nichozinhos Então, da hora, né, papo? Não Não Vamos lá, então Então, vou lá embaixo pegar o tablet Pra gente ver o tutorial na internet E seguir em frente Vambora Vamos lá, galera O projetinho tudo fica mais fácil A gente vai seguir aqui Uma linha, tá vendo? E aqui tem, ó As medidas tudo certinho No lance da pintura Aqui, ó São 23 metros quadrados Com 46 metros Entendeu? Então, a gente vai começar a parte de cima E ela tá toda no nível da janela Entendeu? O corte Ó Tá vendo? Então, já que tá tudo ali A gente vai fazer primeiro essa parte Pintando o teto Por que pintar o teto? Porque se respingar alguma coisa Por exemplo, se a gente pintar aqui primeiro Vai pintar aqui Pode sujar aqui embaixo Então, a gente vai fazer todo o recorte do teto Primeiro, bonitinho E depois fazer a medição Entendeu? A medição Já já vou falar a técnica que a gente tem aqui Que não seria certo, né? Porque vai ser um problema sério Passar uma fita grande, sabe? Porque aqui é muito grande Mas vamos lá Vamos fazer direitinho Aqui vai um grande porém da humanidade Ele fala pra diluir 30% com água potável Aí, o que a gente vai fazer? Usar um copinho desses Eu quero diluir 20% Porque a outra aqui é 20% E vai dar certinho se diluir 20% Vai ficar mais puro, entendeu? Duas mãozinhas ficar bem gordinho Ó, aqui é 20% Então, eu vou fazer 20% Então, é... Cinco copinhos desses e um de água É Né? É Vamos tirar aqui Então, é cinco copinhos desses daqui e um de água Aí, a gente vai administrando Vai cortar aí Vai morrer aí Vai morrer por quê? Porque corte, morre Sangre e morre Não, mas aqui não tem como Sai pra lá Aí, ó Isso aí não tem que estar usando o gesso Só que sobrou Uma bolinha de gesso Aqui, ó Tá até pôando um buraco lá e sobrou isso aí Boa Temos uma bolinha de gesso Depois eu faço uma bola perfeita Bora Vamos lá Abre aqui, ó Abre aqui Nem sei Abre aqui no meio Não, não, não Não é o meio, não? Como é que você vai pescar? Tem que tirar a pressão A pressão, tira aqui, não Aí, ó A pressão, pai? É a fernada Fernada, é a base d'água É a base d'água É a base d'água Pega ali, ó, papajeni Pega, papajeni Pega, papajeni Na água, né? Isso é que é o cimento, não é o mais claro? Não, só o mais barato Não, tá dizendo Uma cor mais clara é essa aí? É E a mais escura, então... Então o que? É bem verdão mesmo, né? Mas esse não é verde Não é verde não? Não faz E verde Cuidado pra não ferir Se ferir Depois não veda direitinho Tem que tirar um pouquinho, né? Deixa eu fazer Um pouquinho aqui Um pouquinho ali Você concentra Só no lugar Não abre nunca, Douglas Aí já tá abrindo já, pô Aí fica um rombo aí Na hora de fechar Um pouquinho aqui Um pouquinho lá E vai, vai rodeando Aí, pô Aí, pô Aí, vai, vai Vai rodando, vai rodando Nesse pouquinho Que ele vai escorrer Porque você balançou Deixa eu tirar essa merda aqui também Não tem papel, você falou Pô, pai É base d'água o bagulho Isso aqui vai ser a minha área de trabalho Então pode sujar Depois eu vou dar uma plotada Não misturou direito Cadê o bagulho pra misturar? Aí que tá Vamos usar essa faca aqui, ó Vamos usar essa faca aqui, ó Não, não, não Faca não? Isso é uma madeirinha Madeirinha vai poluir a tinta Ó, tem vários aqui Vários copinhos aqui, ó Vamos com a faca, pô Depois é só lavar a faca Caraca, tá grossa? Isso tem que diluir, né? Já bota a água aqui logo Tá vendo? É assim que faz, galera Tutorial Já joga aí a água Vamos de vinte Boa, pai Epa, né? Deixa eu segurar Não, não vai dar certo essa porra Porra, fodeu a faca toda Segura a faca aí Já bota aqui pingando Eu acho que o pedreiro não faz assim, não Eu também não sei Caraca, mó Não, a gente suja a mão Ué Não é a base d'água? É a base d'água A madeirinha vai contaminar a tinta Contamina a tinta, Dom Contamina a madeirinha daqui Tudo contamina Uma faca vai mexer o que, Doga? Vai misturar o que? Uma faca da faca Tinha que pegar lá embaixo, ó Quantas colocou, Jato? Duas Vou fazer o meu faca todo aqui, ó E tem água alida Deixa ela aí que eu vou misturar agora o meu Eu vou botar ali no bote Pra vir lá pra cima Você quer fazer logo tudo nesse aqui E despejar no bote Fala o seguinte aqui Pega esse bagulho aqui Raspa a minha mão aqui, ó Ou raspa com a faca Vamos aí, ó Será que tá sujo aqui, ó Pronto Isso aí, tá vendo? Os pedreiros da nova geração Vamos tentar uma Vamos pintar a parede inteira Só um desse dedo aí Vou esfregar na parede, porra Não é não? Não é não, não é não Esfregar na parede Vai colonizar a tinta Que merda? Não dá nada não Tá aí chorando aí Correto, rapi Deixa eu misturar mesmo no balde aqui Um balde mais inteligente Ó Pra não desperdiçar tinta A gente já joga a tinta ali Bata aqui no manjo Ele também vai no pincelzinho ali, ó Fazendo o dele Porque ele vai fazer a pincelada lá no teto O papo vai ficar com o teto E eu vou Porque eu sou mais alto, né? Então, vambora no speedrun aí Fazer toda essa parte aqui Pra ver como é que vai ficar Beleza? E o serviço é... Ó Esse aqui é tutorial de internet Não sei pra que que serve Mas eu botei Bora Bora com o negócio aqui É sério É pra fazer o negócio Bora Aí, ó Ficou, ó Uma merda Mas tá tudo Tem que passar a outra mão, né, papo? Esperar Não, eu acho que tem que Tem que esperar secar Aí vê e passa a outra mão, né? Só um do remão de tinta Pensa pra caralho Pintar no rolinho Não é não, pai? Meu pai tá fazendo um pincelzinho No esquema ali, ó Aí tá uma dúvida Tira a fita crepe Antes ou depois? Vamos descobrir aqui, né? Eu acho que a partir dali A gente vai começar a tirar, tá ligado? Não vai esperar secar muito, não Vai tirar É aí Meu pai tá fazendo no pincelzinho No esquema Aí é só uma demão de tinta E eu vou tentar fazer o resto Aqui agora Já comecei ali Tentar produzir aqui O máximo possível Vambora Caralho Tá na altura, tá na altura Bora Meu amigo, parabéns aos pintores aí Tô todo quebrado A gente chegou a dar duas mãos aqui pra baixo, ó Tá vendo? Lá pra cima não terminei ainda Deixou um negocinho ali Aqui Deu a mãozinha Mas quando seco, ó Fica assim, ó Fica topo Aí o que que acontece? Vamos esperar amanhã amanhecer Pra ver os defeitinhos que tem E fazer o resto De noite aqui, ó Lá em cima Não fez a segunda mão Tá vendo? Só fez ali pra baixo E ali a segunda mão Mas aí só vai dar pra ver Colôs do dia amanhã Que dá pra ver os defeitos E mandar colorinho Entendeu? Ó Já tem uma p*** de almoço Que eu ligava Boa Então Pensei que ia dar pra fazer tudo em um dia Não vai dar não Nem ferrando Meu pai tá ali limpando os rolos, né? Pra não ficar duro amanhã Né, Pátio? Sim É isso aí Ó lá Pátio, meu esquema Então Vamos que vamos Outro dia Aí, galera Outro dia Botei minha roupinha aqui de pintor de novo E é o seguinte O dia tá uma m***a Tá chovendo pra p***a E a gente quase não tem luz aqui, ó Tá vendo? Mas assim Pela câmera dá pra ver Que ali tá zoado mesmo Mas a gente vai consertar Esses pontos aqui hoje Inclusive eu trouxe iluminação Forte Iluminação aqui pro estúdio Eu vou fazer um vídeo só pra iluminação Vou ligar essas lâmpadas de iluminação aqui agora Que aí vai dar uma visão legal De onde é que tá as falhas É porque Durante o dia É, porque é melhor consertar essas falhas agora Que é só jogar um rolinho Tique, tique, tique Do que deixar pra depois E aí é m***a feita Então eu vou ligar as luzes aqui Que vocês vão ver Melhor essas falhas aí Aí, galera Com luz é outro esquema Tá vendo, ó Peguei as duas bichonas aqui Essa daqui é uma socane Quem entende de iluminação Manja Porque eu comprei pra Fazer uma iluminação legal aqui Entendeu? Fazer uns vídeos da hora Ó, pega as sujeiras tudo Então peguei as duas Joguei pra lá mesmo Porque aí a gente vai saber Agora direitinho Onde é que tá com as falhas E não vai precisar de luz do sol Então vamos começar a pintar aqui E já deixar isso daqui tinindo Ó, galera Seguindo o projeto Você pode ver que a linha Tá rente a parada da porta É certo? Só que no projeto É tudo lindo e maravilhoso Vem Bonitamente Aí joga pra cá Ó, tá vendo? Na porta Aqui na janela Só que, mano Quando chega aqui O buraco é mais embaixo Tá ligado? Porque olha só Tô com uma Treina aqui, ó Se você for botar aqui assim, ó Pá Jogar no chão, ó Jogou no chão Aqui tem o botão Beleza 2,18 Aí tá tudo na altura Do 2,18 Aqui Aí chega na porta, né? Olha a merda Chega na porta Aí Pegou Jogou no chão 2,15 E pra piorar Joga aqui Bota a linha de contínio Um centímetro Aí 2,12 Bota 2,13 Vai Então, tipo Eu prefiro Dar uma entortadinha Na linha Do que manter Por exemplo 2,18 2,19 Que é a altura Daquela parada ali E quando chegar aqui Tá dois dedinhos A mais assim Aí vai ficar esquisitão Vou fazer um esquema Com meu pai aqui E já vamos passar E vamos ensinar Uma técnica aqui também Aprendi na internet Se liga Aí, ó Fitinha já passada Se tá reta Nós vamos descobrir depois E tem uma técnica milenar Aqui que eu vi na internet Você vem com um pouquinho De massa Segura aí Vou ensinar pro senhor Que eu vi na internet Passa o dedinho Aí vem aqui assim, ó E passa na fita Tá ligado Bem Fortamente Bem fortamente E depois limpa com Com um paninho Ó Vai espalhando mesmo Porque a tinta Pode Acontecer De ela entrar assim Por debaixo Da fita crepe Entendeu? E essa massinha aqui Que a gente tá botando Não vai deixar A gente não precisa Lixar nem nada Cadê o paninho? Eu trouxe Eu trouxe esse Esse pincel aí Que não seria um Não, mas não Cadê o paninho? Fazer um teste Tem que molhar Tem que molhar aí Rapidinho Aí Tive o excesso Porque Pra não ficar Aquela massa gorda Aqui, entendeu? Pelo incrível Que pareça É só Então vai pra eu E tá Se vai passando Eu vou limpando Isso aí Aí amanhã A gente começa a pintura E a gente vê Se essa técnica Deu certo Eu acho que é isso daí Que eu vi na internet Então Até amanhã Terceiro dia Meus amigos Entramos tarde hoje Porque eu tinha Muita coisa pra fazer Já já vai anoitecer Meu pai diluiu a tinta Só que ele tá Meio decepcionado Ele tá falando Que essa tinta aí Parece tinta guache Não, não gostei Não, não gostei Esse aqui Eu botei aquele negocinho De água Você botou 20% né Porque a da Souvenil É 30% A gente botou 20% Pra não ter problema E ó Eu pensei que Ia ficar uma merda E tal Mas não Porque a tinta da Souvenil Ela tava mais barata Do que a do coral Só que Teve um problema Na máquina Lá no dia Negócio de corante Aí não dava pra fazer A segunda tinta Que essa era de cimento Que eu fiz a verde primeiro Aí os caras Não Tem da Souvenil Aí me vendeu da Souvenil Eu não sei qual é a melhor Essa tinta da coral Saiu cara pra caraca Mas meu pai tá aqui Decepcionado Tá pintando um rodapé Aqui no negócio Tá aparecendo uma tinta guache Escorre o caralho Escorre pra porra Mas aí pura não vai dar Vamo Deixa eu ver aqui mesmo Que é da Souvenil É grossona Pois é Mas isso aí ó Nossa Olha lá Tá vendo Não tem nem quantos Assim Você diluiu só 20 mesmo Deixa eu só mostrar Ó Que tá na mata 20% Eu botei esse tantinho de água Aqui Entendeu Que dá Dá menos de 20% Esse tanto de água Se eu devia dar de menos Uai E olha só Ele perde 20 mesmo Cadê? 20% Não vamos pintar pai Vamos pintar Vamos pintar Vamos lá Bora Vou chegar junto No rolo ali Vambora Vamos perder tempo não Isso aí Bora Aí meu pai Bola não com essa tinta aqui Mano Parece tinta guache mesmo né pai É Acho que até tinta guache Era o melhor pra pegar Mas assim Tem que dar duas mãos né E ainda tem que secar também Mas assim Do mesmo jeito que eu pintei lá em cima Eu pintei aqui Botando força Não deixando pingar muito Apesar que essa tinta pinga Tá desgraça Tá muito ralinha Agora você Se esse um quartinho aqui Que a gente comprou Tá com defeito É Porque tem isso também né Será que um quartinho Tem que diluir? Hã? Tem? Agora É Tem que ver na mata Cadê a latinha? Vê aí se tá escrito aí Que tem que diluir Porque de repente Um quartinho Não tem que diluir Mas não faz sentido né Eu leio Eu leio Pedreiro também Olha lá Vinte por cento Vinte por cento de iluição Bom Vamos continuar pintando aqui Ver que merda que vai dar essa porra Bom É aquilo também Eu e meu pai A gente não É pintor A gente não é pedreiro A gente não trabalha com obra Mas eu acho que A tecnologia tá aí Pra pessoas comuns Né pai Fazer o uso Ah Por exemplo Ah Você Em casa Quer pintar um lado da parede De uma cor Você mesmo pode chegar e fazer mano Que não é nenhum bicho de certo cabeça não Agora corra Eu vou montar a vida inteira Eu montei Você montou É Realidade Mas aqui tá esquisito Mas vamos lá Vamos seguir Se eu fazer mais aqui Não vou nem botar Amelapse dessa vez Vamos ver Aí galera Escorre demais essa tinta Aí eu tô Espalhando com um pincel mesmo Porque pô Doideira velho E aquele um quarto de tinta Só deu pra fazer isso aqui ó Tá tudo manchado mesmo Porque se eu boto muita tinta no rolo E boto pouca força Não sai A tinta Aí fica escorrendo Agora Se eu boto pouca tinta Dá Mas eu tenho que botar muita força no rolo O que que aconteceu Eu entortei o rolo todinho Ó O rolo tá todo entorto Entorre Entorta de um lado Entorta de outro A gente tá achando que é problema na tinta Tô abrindo aqui a outra lata Meu pai vai diluir no mesmo esquema né pai É É E vamos ver o que que acontece Eu vou tirar agora esses escorrimentos que estão aqui ó Que tá dando Tira no pincel mesmo E vamos ver mano Mas caraca Muito mais fácil aquela tinta ali do que essa Nossa senhora Agora eu não sei se é a tecnologia da tinta Se é o tipo da tinta Aí eu já não mando Bota aí no chat aí Que tá foda Olha lá Olha lá Meu pai tá misturando Inclusive ele botou A gente botou pouca água dessa vez Pra não né Menos Ele foi jogar água ali Agora vai dar uma misturada E vamos ver Ainda tem Ainda tem uns 40% pra pintar Que já foi tudo Então eu vou mostrar pra vocês Pintaram agora a primeira mão Meu pai deu uma mão mais concentrada aqui Mas não adianta ó A tinta escorre Meu pai tá tirando a tinta daqui E jogando lá Olha o tanto que já Coisou lá só tirando daqui Parece que tem que dar uma queimada mano Pra depois vir com a segunda mão E ver se dá jeito Eu acho que não vai dar não Caraca que doideira Nossa Botei tanta força no rolo Que quebrou Tinta de merda do cara Eu estressei tanto rolo Rolo, rolo Ainda bem que foi no finalzinho Quebrou Tem que comprar amanhã Mais rolo Galera Então Primeira mão Mal sucedida Uma merda Parece até o clube lá De Nagoação Onde a gente morava O IBC A gente toda botando aí Iguaçu Basquete Clube Porra Ficou feio Mas amanhã Vamos deixar secando agora Ó Eu dei uma segunda mão aqui Ó Não Ficou legal não Meu pai tá fazendo o resto De um pincelzinho ali E Meio que demos uma queimada Pra amanhã Usar o resto da tinta E ver o que que vai dar Mas tem que comprar mais Mais um rolo amanhã Bora Galera É surreal Quanto essa tinta da Coral É uma merda Não Falando o papo reto mesmo Porque meu pai tá dando Uma segunda mão Com o rolinho ali E a tinta não pega E não diluiu Não diluiu Você diluiu? Não Tá pura Tá pura, né? Provavelmente eu vou ter que comprar Outro galão Aqui, ó Que que eu fiz? Pra poder fazer a parada, velho Que bosta, mano Vem ver aqui, ó Deixa eu tirar isso aqui Pra pintar a porta Sim Dá mais ou menos Um dedo pra... Não, não vai dar a tinta E o resto tá bom aqui, ó Vai dar? Pra dar uma segunda mão, pelo menos? Não acredito que dá Mas se fizer, do jeito que eu tô planejando Sim Tem metade E aí é o seguinte A ideia que eu acho que é válido Seria fazer o seguinte Prestem atenção aqui, ó Tá claro? Dá uma pincelada Não tá claro Só o que tá claro Claro, claro, claro Aqui não precisa Aqui no claro Sempre no claro Esperar secar Mas depois vim com ela Pra pegar os lugares Bom Tipo aqui, ó Vamos tentar aqui de novo Tá claro, né? Dá uma pincelada Só o que tá claro Claro, 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 claro E aí depois E o que que acontece? Eu sei que eu poderia ter dado uma mão Mais grossinha Mas mano, tava escorrendo Eu vou deixar a parada escorrer? Ó, por exemplo Aqui meu pai deu uma mão mais grossinha Mas aí depois ficou escorrendo Eu tive que passar o rolo Pra poder espalhar, mano Tava escorrendo a parada É aquela tinta ali Disparado melhor, mano E essa daqui pede pra diluir 30% Porra Não deu pra entender essa merda não, mano Bom, vamos continuar aqui Vamos fazer alguma coisa aqui Bora Bora que o tempo hoje é curto Aí galera Pintando aqui, ó Mas ficou uma merda ainda Com a tinta pura A gente vai ter que diluir agora Porque senão não vai dar pra dar uma segunda mão E certeza a gente vai ter que sair pra comprar mais tinta Tá ligado? É ridículo Porque lá tem consultor Tem tudo na loja Fala que duas de mão serve A gente vai Não me importaria comprar outra lata não, mano Mas eu queria ter comprado tudo na mesma hora Tá ligado? Aí eu já não sei se é problema com a tonalidade da cor Eu não sei se o problema sou eu Sou você que, mano É difícil Muito difícil Eu tô Eu tô P*** com essa p*** Ó Quando Quando dilui, ó O bagulho vira uma sopa Meu pai mexeu pra caralho Mexeu dentro da lata A parada vira uma sopa, Bruno Vai escorrer essa p*** toda aqui, ó Ó Meu nível de p***dão Deu uma esgotada Porque eu Aprimorei a técnica Agora eu tô fazendo uniforme E não tão forte Se tiver que comprar mais tinta Eu compro Não tem problema Mas me parece Que a terceira mão vai ser fraquinha Vou continuar aqui Se passa aí pra comprar mais tinta Mas E esperar secar, né? Esperar secar Mas vamos ver Então, galera Segunda mão Entendeu? Ali a gente meio que deu uma terceira mão Em algumas partes Mas, cara É muito Assim A gente não entende, tá? Nem eu e meu pai São um profissional A gente não fez faculdade em Princeton Pra pintar, né, pai? É, né Meu pai vai levar a tinta lá na loja A gente comprou na Ateli Anorte E, assim Era pra dar duas mãos Cara, essa daqui Perfeito Ainda sobrou tinta, não foi, pai? E, cara Tá lindo e maravilhoso Aqui Tá esse problema Qual os problemas? Quando a gente dilui Eu tenho que ficar tomando cuidado Porque eu fico escorrendo Então tem vários lugares Que eu não consegui evitar Tá vendo? Tem vários lugares Que eu não consegui evitar Eu passei o rolinho Pra tirar o grosso Tá dando bolha Olha só Um monte de bolha A gente diluiu direitinho, mano Tipo Pegamos até o medidor de comida Da show ali Pegamos o quarto de 800 Que é um quartinho, né? Pá Botamos a proporção certa Só que, cara Inevitável Assim Tô com medo de pegar Comprar mais tinta Dar uma terceira mão E ficar uma merda ainda Então, tipo, a gente não entende Se alguém entende de tinta aí Dá um help aí Só pra gente tomar conhecimento Meu pai vai lá na loja Vai mostrar tudo Vamos ver aí Senão a gente vai ter que comprar Mais dois quartinhos, né, pai? É Eu vou lá Vai lá, pai Vai lá, vai lá Vamos ver o que vai dar isso aí Aqui, ó Voltamos aqui pra reclamar da tinta Que provavelmente tá sem pigmentação E o que é que acontece? Tá em manutenção, entendeu? Que segundo ao que me parece Ele entrou em manutenção No mesmo dia que foi feita a tinta Entendeu? E foi isso que o O promotor de venda passou pra mim Entendeu? Eu sou isso Ele até já se ausentou daqui Ah, e vocês viram aí, né? Tipo, meu pai foi lá A intenção era comprar mais tinta Só que mostrou pro cara lá, né, pai? Olha aqui, meu Olha, detalhezinho aqui Pra extensão Meu dedo, lindo Não tem nada, ó Aqui, ó Olha E já tá seco Já tá seco, ó Tá seco Mas se você fizer assim, ó O dedo tá sujo, não tá não? Não, que sujo Olha aqui, meu dedo limpo, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Eu fiz agora, ó Tá vendo? O dedo limpo? Olha aqui, ó Tá tirando, né, a tinta? É? Não, já tá seco, mano O que acontece, galera? Assim, é... Mano, parece que às vezes eu tô atrás de confusão Mas não é não, mano Eu só tava aqui de boa mesmo Querendo pintar um negócio Só queria pintar, por quê? Porque eu queria vir pra cá ainda este ano Na correria Agora isso daqui vai me atrasar pra caramba A gente foi lá Eu vai falar Olha lá, mostra pra lá Eu vou gravar Aqui, ó Tudo assim, duas mãos? Tá tudo assim, duas mãos Se for dar uma terceira mão, já era Assim, não adianta Aqui foi dando uma mão com cuidado mesmo Ficou desse jeito O que acontece? A gente falou com os caras lá Vocês viram que a máquina tá quebrada Por que que eu não comprei as duas tintas coral? Que é o que tava no projeto Porque aquela máquina tava com problema Quando a gente foi fazer No começo do vídeo eu até falei isso Deu problema Acho que foi de base Ou de corante Sei lá que porra que deu Voltou lá Aquela máquina não... Tava condenada Do mesmo jeito E ficou ruim naquele dia A gente pediu pra trocar e tal Os caras, não Tem que entrar com a garantia Porque essa tinta tem garantia Eu nem sabia que tinta tinha garantia Ou seja, eu vou atrasar Essa porra toda agora Porque tem que vir um técnico aqui Pra atestar Que a tinta tá ruim Então, vamos filmar um técnico Vindo aí pra atestar Essa merda que tá aí Entendeu? Então... Mas tem garantia É, mas é o problema da garantia É... Porra Vou ter que esperar agora? Essa é uma roda Pagando TV Não, tem que esperar A gente vai ligar aí Então eu tô terminando esse vídeo Não queria terminar desse jeito É aquilo Parece que eu corro atrás de merda Mas não, mano Não é, velho Não é Não é Eu ainda falei com o gerente lá Que meu pai ainda falou Eu falei com o cara Da Atelianorte Meu irmão, troca essa parada aí, velho Eu filmei a máquina lá E manda atenção Não teve desenrolo É garantia Ou seja, me venderam a parada ruim Olha só a porta A porta Eu botei três mãos Aqui não pega tinta Nem a caralho Desse... Eu não sei, velho Eu não sei Tem três mãos de tinta aí Parece que eu tô pintando Eu acho que se eu tivesse pintando com tinta guache Ia tá melhor Agora, se a tinta tá boa E eu que não tô sabendo usar Me desculpa Faço um vídeo aqui aprendendo Mas, velho Não é possível Ali O colchão de bola É aqui não Tá de sacanagem Porque quantas vezes eu piquei O meu apartamento não em casa Nunca tive esse tipo de problema Bom Me f*** É isso aí Galera, deixa aí os comentários aí E bota aí nos comentários Se vocês já tiveram problema com tinta Tinta coral Entre outras coisas Valeu? É nóis Fui Tô de saco cheio já dessa p*** Tinta coral